Todo mundo devia nessa história se ligar Porque tem muito amigo que vai pro baile dançar Esquecer os africos, deixar a briga pra lá E entender o sentido quando o DJ detonar Era um domingo de sol, ele saiu de manhã Pra jogar seu futebol, deu uma rosa pra irmã Deu um beijo na criança, prometeu não demorar Falou pra sua esposa que ia vir pra almoçar Era trabalhador, pegava o trem lotado Tinha boa vizinhança, era considerado E todo mundo dizia que era um cara maneiro Outros o criticavam porque ele era funkeiro O funk não é modismo, é uma necessidade É pra calar os remidos que existem nessa cidade Todo mundo devia nessa história se ligar Porque tem muito amigo que vai pro baile dançar Esquecer os atritos, deixar as brigas pra lá E entender o sentido quando o DJ detonar Era só mais um Silva, que a estrela não brilhar Ele era funkeiro, mas era pai de família É só mais um Silva, que a estrela não brilhar Ele era funkeiro, mas era pai de família Mas era o pai de família E aí Manifamilha 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 Sato Heppin, J.J. Manifamilha 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 Anoitecia, ele se preparava É pra curtir no seu bairro E quem suas veias rolavam Foi com a melhor camisa Penis que comprou suado E bem antes da hora Ele já estava arrumado Se reuniu com a galera Pegou o bonde lotado Os seus olhos brilhavam Ele estava animado Sua alegria era tanta Ao ver quem tinha chegado Foi o primeiro a descer E por alguns foi saudado Mas naquela triste esquina O sujeito apareceu Com a cara amarrada Sua alma estava um breão Carregava um pé em uma de suas mãos Apertou o gatilho Sem dar qualquer explicação E o pobre do nosso amigo Que foi pro baile curtir Onde com sua família Ele não irá dormir Porque era só mais um Silva Que a estrela não brilha Ele era funkeiro Mas era pai de família É só mais um Silva Que a estrela não brilha Ele era funkeiro Mas era pai de família Mas era um pai de família Mas era um pai de família Mas era um pai de família Pai de família What's up, though? Have a DJ! Transcrição e Legendas Pedro Negri